A ideia de acordar numa realidade nova, sozinho, totalmente desconhecida, não cansa de ser explorada pelo ser humano. Desde o Poço, Portal ou até Sete Além, apresenta um conceito de estar num mundo misterioso, solitário e pequeno, porém que pode ser uma fração de algo ainda maior. E no vídeo de hoje estaremos vendo um dos mais interessantes na verdade, que pode ser vazio, mas porém profundo, monótono, mas variado. Bem-vindo ao mundo labiríntico das Backrooms. Bem, sabe no GTA quando você dá um bug na parede e atravessa ela? Imagina que isso acontece contigo na vida real, e tu simplesmente atravessa a parede e cai em um lugar novo, como se você tivesse quebrado a Matrix. E é com muita infelicidade que eu te aviso que você caiu nas Backrooms, salas vazias, amareladas, com capetes vermelhos e úmidos, e com um ruído interminável de lâmpadas florescentes no máximo. E por mais que pareça só vazio, você não tá sozinho aqui. Há sim coisas estranhas. Mas antes disso, vamos dar um contexto histórico. As Backrooms foram criadas no 4chan, um fórum onde todos são anônimos, onde um usuário iniciou um tópico pedindo para que as pessoas enviassem imagens inquietantes, que as deixassem amedrontadas. E então um usuário respondeu com uma foto da famosa sala amarela, onde outro usuário respondeu com uma narrativa, dizendo que se você noclipar a realidade nas áreas erradas, você vai acabar caindo no mundo assim. Depois desse tópico do 4chan, surgiu toda uma comunidade baseada em expandir essa creepypasta. E bom, pra ser divertido, vamos entrar num roleplay também. Digamos que tu entrou numa Backroom, a nível 0, a clássica sala de tom amarelo. Saiba que provavelmente você não estaria sozinho, pois há sim humanos por todas as salas. Alguns formam grupos chamados de sedentários, que ficam fixos no lugar e de modo que criam postos, com o objetivo de acolhimento para outros viajantes nômades. Nômades estes que buscam a saída para depois informar aos fixos. Porém, não há apenas humanos, nada disso não, rapaz. Também tem as famosas entidades. As entidades das Backrooms são como SCPs, seres medonhos e sobrenaturais que existem por todos os níveis das Backrooms. E há centenas dessas criaturas. Uma delas são os Smilers. Eles são entidades hostis. Essas criaturas sem corpo se encontram na escuridão, porém são atraídos pela luz e atacam qualquer coisa brilhante. Esses aqui são pessoas basicamente sem rosto que aparecem pelas Backrooms. E há duas categorias deles. Há os adultos e os infantis. E talvez tu encontre um monte deles lá, Badana. E como criança é um bicho do capeta, claro que os infantis são muito mais hostis e travessos. Esses são exatamente a porra do Titã Quadrúpede do Attack on Titan. São criaturas humanoides, porém com uma biologia que os faz andar de quatro. Ficam hostis, mas dá pra intimidar eles que nem um cachorro mesmo. Esses são macabros mais curiosos. São criaturas humanoides e altas que prestem a pele de suas vítimas. Tipo o serial killer de quem? Ou a máscara do Mike Myers de Halloween. E há, detalhe. Eles podem até mesmo imitar a fala humana. Que é legal, né? Só é legal quando, bem, eles estão dóceis. Ou seja, sem fome. Mas quando eles querem um Big Mac, o Big Mac deles são humanos vagando pelas Backrooms. Por quê? Então você pode ficar perto de um bicho faminto desses. Mas eu não recomendo. Os insanos são seres humanos que viveram tanto tempo nas Backrooms sem conseguir fugir, ao ponto de enlouquecer. Além de ter uma pele avermelhada e crua. Na verdade, é como um vírus zumbi que possui três fases. Porém, há uma teoria que indica que há uma quarta fase, onde um insano se torna um Smiler. Ok, essa foi uma porrada de bicho. O problema é que eu não citei nem um por cento das entidades. Poderia ver um jogo disso e nem todas as criaturas estariam dele. Porém, por onde elas andam? As Backrooms possuem vários níveis. Não é só uma sala enorme e vazia, como parece ser. Mesmo que todas as salas sejam mesmo vazias. Sim, esse cenário de The Office tem andares, que são chamados de níveis. E os canônicos vão de 0 a 8. E eles têm alguns postos, como já citei antes. E aqui vai um resumo bem resumido de todos os níveis canônicos. O nível 0 é o lobby. Tom amarelado, carpete úmido e luzes piscando são o que define esse nível. Além disso, ele parece ser muito mais aleatório, onde não tem como definir um mapa pra ele. O nível 1 é a zona habitável. Um armazém vazio, com parede de concreto e que possui poças de água. Também há elevadores, corredores, quartos mais isolados e escadas. Às vezes aparecem uns suplementos também. O nível 2 se encontram corredores bem longos e cheios de tubos de vapor, que deixa o negócio quente para um cara... bem quente. O nível 3 há vários tubos finos e correntes em manutenção. Também possui alguns quartos, e esse nível é bem menos claustrofóbico que os anteriores. O quarto nível é full vazio. É só um edifício de escritórios sem móveis, o que demonstra que gastei minha piada de The Office cedo demais. O quinto nível é um hotel gigante. Um monte de quartos e salas que parecem ter sido construídos em meados de 1930, só que com móveis dos anos 20. O nível 7 é só uma casa inundada. O nível 8 é uma caverna. E como toda boa caverna, tem bichos parecidos com aranhas. E é bem mal iluminado. Que são tipo as do Minecraft, porém com mais de 4 polígonos. Pois bem, há outros níveis também. Só que não foram confirmados. Como um nível de alienígenas e um nível chamado de Corra por Sua Vida. Mas o roteirista charmoso apelidou ele de dedo do cu e gritar e abacaxi me solta do porão. Ninguém precisa saber disso. Enfim, há muito sobre o que falar das backgrounds. Porém, pra não deixar o vídeo mais longo do que já tá, eu vou lhe apresentar canais que supostamente entraram nas backgrounds. O primeiro deles é o Sobog. O Sobog, não sei. Esse é um canal não só de backgrounds. Na verdade, ele possui uma grande influência de Jack Stolberg e Pilot Redstone. Porém, o mais importante aqui são os seus vídeos das backgrounds. Que possuem uma estética pertencente ao VHS. De modo que faça a entender que as backgrounds possuem uma história mais antiga do que se pensava. Mesmo que só descobertas agora. Seus vídeos possuem cortes e todos parecem habitar o nível zero. O lobby com suas centenas de salas. Já o segundo é exclusivamente focado nas backgrounds. E possui mais vídeos dessas salas. Nos vídeos, ele parece estar no nível zero. Mas às vezes há salas mais vermelhadas do que amarelas. E seus vídeos são, de fato, mais aprofundados nesse mundo. A eletricidade e o eu lírico tem acesso a um computador e a internet. Porém, uma parada que talvez tenha significado ou não. Seja um estranho fascínio por um cara chamado Tom Nelson. Que é um cara que se proclamou o imperador do mundo. Ou um rolo assim. Que é um cara que se proclamou o imperador do mundo. Que é um cara que se proclamou o imperador do mundo.